O segundo mês do ano é dedicado à campanha Fevereiro Laranja, que busca conscientizar as pessoas sobre a leucemia e a importância da doação da medula óssea. Por isso, hoje nós vamos conversar com a biomédica Patrícia Cavalcante, para entender um pouco sobre os exames genéticos no auxílio do diagnóstico e do tratamento dessa doença. Patrícia, muito obrigada por nos receber. Então, eu queria que primeiro você explicasse para a gente o que é um exame genético. Então, o exame genético é um exame que avalia a predisposição de alterações nos genes, cromossomos ou proteínas. E essas alterações podem ser nocivas ou elas não podem ter algum significado genético. Ou seja, uma alteração genética não necessariamente vai desencadear uma alteração, uma doença no paciente. E no caso de uma alteração, ou seja, uma mudança nociva, é um exemplo de uma patologia que pode ser desencadeada, o câncer. Então, de que maneira que o exame genético vai se tornar útil no diagnóstico da leucemia, por exemplo? Então, no diagnóstico da leucemia, o exame genético é muito importante. A genômica vem se desenvolvendo justamente no caso de um paciente que já tem um diagnóstico realizado por outros exames. E a análise genética desse material do paciente vai auxiliar o médico na questão de ver se a medicação que ele pode estar utilizando está sendo benéfica. Ou se alguma alteração do DNA dele pode ser tratada com medicações específicas. E também qual que seria a importância desse exame na prevenção de doenças? Isso. A análise genética é importante porque ela varia o DNA da pessoa. Então, assim, uma alteração genética detectada através de um exame, ela juntamente com o histórico familiar do paciente, juntamente com o histórico do paciente, com o médico, todo o prognóstico do paciente vinculado com o exame genético, ele consegue verificar se o paciente tem uma predisposição genética a desenvolver uma doença ou não. Então, assim, nos exames genéticos a gente tem eles desde exames pré-natais, né, com bebezinho ainda recém-nascido, a gente tem perfis que avaliam as predisposições genéticas específicas para recém-nascidos, até, por exemplo, um estudo genético para avaliar a performance nutricional de um paciente, né, que são exames voltados para avaliação genética vinculados à nutrição. E aí, nesse caso, os médicos, né, os nutrólogos ou endocrinologistas conseguem ver qual que é a melhor dieta para aquele paciente, melhorando a qualidade de vida dele e a performance nutricional dele também. Então, para quem está nos assistindo, qual que seria um bom momento para realizar esses testes genéticos? Então, o teste genético é sempre primordial a gente reforçar, né, que ele deve ser feito em acompanhamento do médico, né, ou seja, o médico dele avaliando o que o paciente está buscando e a clínica do paciente também, porque, assim, o exame, ele vai ser interpretado, né, pelo médico, juntamente com todo o histórico familiar que ele tem e a necessidade que o médico avalia dessa demanda, né, então, assim, um paciente que tem um histórico familiar de câncer, às vezes, o câncer, ele não é uma doença hereditária, mas pode estar relacionado ao meio que a pessoa convive, por exemplo, o câncer de pulmão, muitas vezes ele está relacionado à questão do fumante, mas não necessariamente seja genético, mas sim aquele meio de convívio em que a pessoa está inserida, né, no caso de câncer de mama, câncer de ovário, tem alguns casos que são genéticos, então, assim, se o paciente tem um histórico familiar de um câncer de mama, de um câncer de útero, e aí, em conversa com o médico, o médico avalia todo esse histórico e esse contexto familiar e ele acha importante, né, nós temos a parte diagnóstica que vai auxiliar o médico nessa pesquisa, nessa investigação desse paciente. E quais desses exames são disponibilizados aqui no Sabino? Então, aqui no SEIB a gente faz todas essas partes de exames genéticos, sejam de cardiopatias, de leucemias, de câncer de mama, câncer de útero, né, então, assim, todos esses painéis de patologias relacionadas ao câncer e até mesmo a melhoria da qualidade de vida, que são esses genéticos relacionados à nutrição, né, que são os painéis relacionados à performance nutricional do paciente e também dos exames genéticos, né, que a gente tem o teste da bochechinha, que ele é um teste genético, onde avalia toda a predisposição daquele bebezinho a N quantidade de patologias genéticas hereditárias. Mas é o que a gente fala, né, é sempre importante o médico avaliar a necessidade desse exame, porque aí com o resultado que ele vai conseguir dar um parecer para o paciente, né. E para você, qual que é a importância desse mês, dessa campanha, né, voltada também para a conscientização e ainda para falar sobre essas opções de prevenção como o exame? Isso, então, o fevereiro laranja, né, ele é voltado para uma conscientização com relação às leucemias, né, que a gente sabe que é o tipo de câncer mais comum entre crianças e adolescentes até os 19 anos. E pela Organização Mundial de Saúde, um estudo que a gente tem de 2021, é que cerca de 400 mil pessoas, né, vão adquirir essa, vão ser diagnosticados com câncer a cada ano. Então, assim, o mês é realmente um mês importante de conscientização, onde a gente vê que a ida ao médico, né, a realização dos exames é uma forma da pessoa ter um prognóstico melhor, né, que ele é uma alteração hematológica, que a gente pode alertar o médico num simples exame, que seria um hemograma, né, que é o primeiro exame onde pode dar uma alteração, que vai instigar o médico a fazer outras buscas, né, que pode vir a ter o diagnóstico da leucemia. E a gente sabe que quanto antes o diagnóstico vier, né, munidos de outros exames laboratoriais também, que são os exames genéticos, a gente vai conseguir auxiliar o médico no diagnóstico, no tratamento desses pacientes. Muito obrigada, Patrícia, pela entrevista. Então, procure um médico, né, pra você conseguir o diagnóstico e se prevenir de doenças como a leucemia. Volto com vocês no estúdio.